Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal e pra ser bem sincera com vocês, eu já gravei vídeo desse tipo aqui de vindo no mercado, guardando as compras várias vezes e eu simplesmente não postei. Então, eu tô sendo bem sincera e espero que dessa vez eu poste o vídeo, porque eu sempre acho que fica muito ruim. Na verdade, todos os vídeos que eu posto eu acho que ficou ruim, mas eu sempre vou na cara e na coragem e posto o vídeo mesmo assim. Mas eu espero que esse vídeo dê certo. O que vai acontecer hoje? Vai acontecer que a gente tá aqui no mercado da minha cidade, um dos mercados, e na verdade eu não venho muito aqui nesse mercado não, mas como hoje é dia de feira e eu tô achando que a feira desse mercado aqui tá sendo melhor do que a do outro mercado que eu sempre vou, que fica a parte da minha academia, então geralmente quando eu saio da academia eu já dou um pulinho lá no mercado pra comprar alguma coisa que tá faltando pra semana. E eu tô fazendo também compra de mercado na semana, porque como já vai vir em dezembro e a gente vai ir de férias pra casa dos nossos pais, então eu não quero que fique muita coisa lá parada, entendeu? Então eu resolvi fazer a compra semanal, tá bom? Então vocês vão acompanhar a minha feira da semana, vou vir comprar frutas e verduras aqui, tá? Então nesse mercado aqui é promoção, hoje é dia de quarta e quinta, mas é isso aí gente, tomara que dê certo esse vídeo, eu espero de verdade, do fundo do meu coração. Então é isso, tá? Eu vou tentar filmar alguma coisa pra vocês lá dentro do mercado, eu não sei se eu vou conseguir porque a minha câmera traseira não está muito boa, fica desfocando e tá bem ruim, porém mesmo assim eu vou tentar filmar alguma coisa pra vocês, tá bom? Então vamos lá, né? Porque eu já falei demais como sempre e é isso aí, vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E eu vou partir aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto